E você, já conhece o nosso portal? Nele você pode rever todas as matérias do nosso programa, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo e a dicas que você vai amar. E ainda, pode participar da nossa promoção Eu Estou Sempre Bem, que está cheia de prêmios pra você. Corre lá, que ainda dá tempo de responder a última pergunta deste mês, hein? Agora, se não deu tempo de participar neste mês, nada de tristeza. No próximo domingo, já teremos outra promoção com a nova pergunta e uma premiação pra lá de especial. Acesse e participe!